Mano, eu acabei de acordar, velho, eu fui dormir 6 da manhã, eu acordei 11 horas Certeza que daqui a pouco eu vou dormir de novo Mas é que eu tenho esse stream, né, meu parceiro Eu tô Mac, eu Coi, eu tô bot, velho Top, mid ou jungle Ixi, então eu tô do menos bot Figa, tá em game? Ah, quero pegar ele, né Não tem um f***ing knock up, né, velho Porra, suen, né, quem joga de suen, velho Vai tomar no seu cu Vou ter que rushar o item de cortar a cura, velho Mano, é a primeira do dia E, tipo, eu acabei de acordar Porra, dá, velho Ah, a gente não tinha CC, velho Eu vou deixar a lane no meio aqui Eu vou puxar, mas também não vou cruzar Ganhei a troca, né, cara O que é isso, tá louco? Eu uso duas porções, eu usei minha primeira agora O que é isso, moleque? Melhor chefe de pé caiu, meu parceiro Não, mentira Não, mentira E aí, caralho Tem dois mongolóis na minha janela, velho Peraí, eu vou pegar Vou pegar três dessas, na real F***-se Eu trolei nessa nossa build Pelo amor de Cristo, né, meu parceiro? Aí você também me respeita F***-se 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 Esse AK tá bem fodido Porque ele ainda vai puxar pra mim Eu posso frisar Suado Eita porra, o que o AK tá fazendo, velho O tamanho da wave Meu Esse AK acabou de se f***er muito Eu não vou desf***ar essa porra nem f***o Vou quebrar o Face O transtorno bipolar é um problema que... Quer brincar com o pai de aço, parceiro? Bora então Vou levar antes que ele chegue aqui Ele vai chegar aqui faltando tipo 3 antes de HP Aí eu vou só ignorar ele Ou não, só desistir Vou fechar isso, vou fechar o x-treak, vou fechar a bota Se p*** da f*** E aí, pô, primeiro do dia, né, parceiros? Vamos dar aquela moralzinha pra mim Jogando o maior bem no primeiro do dia Já apareceu Eu vou continuar porque, né Eu vou pro top mesmo Vamos fazer um ar altinho aqui Hehehehe Tudo de ar alto E aí Tudo de ar alto Tudo de ar alto Tudo de ar alto Tudo de ar alto vai era o tino até a hora eu morrer ele é que fica aqui Ah, agora eu perdi um autor de graça pra IB Arautinho, parceiro, vem Arautinho Vem Arautinho, vem Arautinho Ah, nem é verdade Vem Arautinho, vem Arautinho Boa, bateu Fim só de sacanagem mesmo pela playzinha Eu sei que não foi o Earth, mas né? Se for do mundo, meu nome não é o Mundo Dance up Fim só de sacanagem mesmo pela playzinha 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 Fim só de sacanagem mesmo pela playzinha